E falando em acesso a esse mundo dos livros, você vai conhecer agora a história do Luiz, um apaixonado por livros, que resolveu abrir uma biblioteca comunitária onde mora. O local virou ponto de encontro dos moradores e tem ajudado a mudar a vida de muita gente. Bibliotecas comunitárias como a do Luiz podem conseguir recursos para aumentar o acervo, incentivar os leitores e difundir cada vez mais o hábito da leitura. A Biblioteca Luiz Lima fica na cidade de Recanto das Emas, a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília. Criada em 2002, a biblioteca está instalada em uma parte da casa do técnico em ar-condicionado Luiz Lima, que não sabia ler nem escrever até os 33 anos de idade. Quando Luiz decidiu estudar, ele descobriu que os preços dos livros e até mesmo das cópias poderiam ser um grande problema para sua educação. Foi quando surgiu a ideia de criar uma biblioteca para a comunidade. Nunca falta livro aqui, sempre aparece, as pessoas vão doando, a gente vai pegando, inclusive agora mesmo tem mais ou menos uma semana que uma pessoa de Salvador ligou para mim, que tem uns 2 mil, 3 mil livros na casa dela aqui em Brasília, e agora na próxima semana já vou pegar. A professora de língua portuguesa Fabiana Lima trabalha como voluntária, cuidando dos mais de 6 mil exemplares, que vão desde gibis até livros especializados. Chegou a vir 7, 10 pessoas por dia. E isso assim, para uma biblioteca comunitária é muito, principalmente porque não tem tanta divulgação. A divulgação maior é boca a boca mesmo, e o pessoal passa aqui, vê, dá uma olhada, e aí começa a conhecer e vai indicando para os outros. Para ampliar e melhorar os serviços prestados pelas bibliotecas comunitárias, o Ministério da Cultura está selecionando propostas até o dia 17 de outubro. Cada um dos 100 projetos selecionados irá receber 32 mil reais para a compra de livros, informatização de sistemas de busca e de empréstimos e para a promoção de atividades culturais. Falta mais ou menos uns 5 anos para eu me aposentar, e depois que eu me aposentar, eu vou fazer o meu trabalho, vou dedicar 100% desse trabalho aqui. Esse aqui é a minha vida, é o meu sonho. O edital do Ministério da Cultura está aberto até o dia 17 de outubro e é direcionado para bibliotecas e pontos de leitura. Mais informações na página do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas na internet.